Ô Larissa, é o Massaveiro, né? Tá em cima, tá aqui Vindo em cima do Massaveiro, Larissa Um monte de gente sem camisa pra subir Tem um monte de gente Tem um monte de gente subindo no Massaveiro agora Tudo refém, tudo sem camisa subindo no Massaveiro Polícia não tem arma pra defender esses bandidos, não É o governo que é fraco É o governo que não dá suprimento pra polícia defender Nossa cidade aqui